Música Será que é possível a rapaziada rodar a camisa junto com a gente? Aê! A Dispon! Bora lhe barulco! Vamos fazer uma homenagem ao rei do Rock'n'Roll, Mestre Cazuza, pode ser? Go! Chega aí! Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram lançados na maternidade Música Com essa ordem, desinfregada De prego mil, rosas somadas É desculpa minhas mentiras Minhas faltas Exagerado Jogar nesses pés Se eu sou medo dos homens que eu amo Eu nunca mais, nunca mais vou respirar Se você quer me notar Eu posso até morrer de fome Se ela não me amar Eu não me amar Tudo por você Tudo por você Carreira de Rua do rio Até as coisas mais, mais Pra quem é que Nunca mais E não percebeu Exagerado Jogar nesses pés Se eu sou medo dos homens que eu amo Agora o amor Eu quero Exagerado Jogar nesses pés Se eu sou medo dos homens que eu amo Exagerado Agora o amor Eu quero Se você quer Calma o tempo Me ajuda a levantar Esse rapaziada aqui Pode aí Galo Estufa o peito Márcia Atlânticana Primeira divisão Pra mim é tudo Eu nunca mais Enlouquece aí, irmão Exagerado Exagerado Jogar nesses pés Se eu sou medo dos homens que eu amo Exagerado Exagerado Adoro o amor Exagerado 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 Jogar nesses pés Com mil rosa Jogar nesses pés Vula do meu lado, vula do meu lado A bala, a cura, a canta, a massa se levanta Me pisar da galo Bota pra futebol E dá ligado, e viva Cazuza!